Ora viva, boa tarde a todos vocês. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, mas com uma notícia muito triste, que eu vim a saber quase duas semanas depois. Subo ontem, ontem quando eu gravei o vídeo, eu mostrei a vocês uma panela que eu tinha feito com carne. O que eu fiz, o carne do Espírito Santo e depois eu vi poucos convidados até para as crianças irem um pouco aqui para a piscina, daquelas crianças que são para o quintalho aqui do vizinho, que elas estavam já há muito tempo a pedir e ele disse que sempre eles forem, já tinha sido o segundo dia, segunda vez, aliás. E eu estava lá sentada já aí por volta dessas 4, 5 horas por aí e o faro estava em casa de onde bateram-me à porta e vieram ver uma senhora que depois, ela é feita comigo na casa do vizinho, que viu os meus vídeos, quero mandar um grande beijo para ela, um grande beijo para si, por ter vindo-me dar esta notícia, porque eu já havia dito nos meus vídeos que tem família na América, não tenho família no Canadá, não sou minha filha que está no Canadá, como tenho o meu tio, o meu tio mais velho, que também vive cá. E já há muito tempo eu havia dito aqui, num dos vídeos, aqui há coisa de uns 3 meses por aí, não sei se mais semanas, mas que a minha prima tinha morrido, lembrem-se? Pois bem, prêmios, eu nunca os conheci, mas não deixem de ser prêmios verdadeiros, assim, chegados, não é? É, é com uma grande tristeza, que é um tipo, que este meu tio, em parte, ele encontra-se, vive ainda, um pouco debilitado, porque ele já tem também a sua idade, bem avançada, e que um dos filhos havia morrido, ou seja, o filho mais velho morreu, há coisa de duas semanas atrás, no meu primo. Eu não o sigo, porque a gente não tem contacto, é pena, digo desde já, porque já aqui, a minha, para quem me conhece há muito tempo, sabe que eu gosto muito de família, e, e havia, já há muito tempo, e digo também, que sentia falta, não é, de saber se mentir, está bem, se está vive, como é que eles se encontram, não é, os meus prêmios, apesar de não os conhecer, mas, pronto, é saber se eles estão vivos ou não, os, 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 os Facebooks deles, eu, já os havia feito pedido, mas, como eles nunca me conheceram, não sei se o pai, Meiti, se havia dito, e então, ajudaram que me aceitaram, num Facebook, não é, só, porque, nascer lá fora, colhar-se lá fora, não sei, sei que este, o filho mais velho já tinha, assim, alguns problemas, mas, pronto, Cada um sabe de si, na casa de cada pessoa. Como esta senhora me vê os meus vídeos e disse ao meu tio que eu estava interessada em saber e falar com ele, tanto é que ela levou o meu número de telefone, eu tive confiança na senhora e ela levou o meu número de telefone para o meu tio me ligar para cá, que eu queria falar com ele. Ela foi hoje embora para a América e agora vamos esperar que ele me ligue, quando ela tiver tempo de levar o número de telefone lá, para eu falar com ele e dar os sentimentos porque são três filhos que ele já adora. Da minha primeira soube, soube deste, tarde, mas soube, o outro eu não sabia, portanto, eu julgo, para vocês verem os contatos que a gente dá, eu julgo que ele tem ainda em vivo. São notícias tristes, são notícias que muita gente fala, oh ela não conhecia os prêmios, mas está de fazer, não, isto cada um sabe de si, e são notícias que botam os outros em baixo, não é? Obrigada por eu ficar a saber, mas melhor que a gente fica com pena, não é? é triste, é triste, é muito triste, e então, por isso eu não gravei mais set, eu até já havia dito aqui que eu não tinha assim, aquela vontade de ir para baixo, não que a posição nada de nada, não tem culpa nenhuma disso, mas por causa dos táxis, que são dias muito difíceis de seguir, óbvio, gravas certas, e então, eu não fui, e se eu disse agora também, que não ia, não ia, enfim, quis gravar essa hora, para dar essa notícia assim a vocês, vou tomar aqui um café zen, esse café, esse café é do Tim Burton, com uma amiga também do Matriz do Canadá, e começão 4 a 25, não ia para café, por essa hora, até porque é bebida parte da manhã, não fiz nada de especial hoje para comer, apesar de ser minha, a precisão aqui da minha freguesia, não fiz nada, a gente a comer foi um gaste tonto, porque fiz carne um gaste tonto, que cresceu, só fiz uma saladinha, e purificámos, não fiz bolo, não fiz sobremesa, não fiz nada, 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 e pela minha cara já se nota, assim que eu tenho sempre um truque abatido, e é melhor, a família, portanto, minhas amigas, ao nosso saluto, ao saluto, da gente todos, ok? Muito bom, esse café zen é muito gostoso, mas, desculpe o barrilho aqui da ventoena, mas a ventoena está aqui em cima da mazana, porque o tempo está quente, aqui no Médio da Móvel Bate 27, não sei se realmente é, mas deixe-la estar um bocadinho enquanto estou aqui. Minhas amigas, bora lá então para o nosso evangelho diário, aqui no dia da nossa padroeira das capelas, não é? Da nossa festa da freguesia. 31 de Julho, se sente também o último dia do mês, para fecharmos o mês de Julho, e amanhã vamos principiar no mês de Agosto, o dia de hoje. Mas hoje, ainda é 31, e hoje, o título aqui da leitura é Santo Inácio de Loyola, e a leitura começa a ser, alguém do meio da multidão disse a Jesus. Mestre, diz a meu irmão que me dê a minha parte da herança. Jesus respondeu-lhe, meu amigo, quem me constituiu? Juiz, eu árbitro entre vós. Depois disse-lhes, guardai-vos cuidadosamente de tudo à vereza, porque a vida de cada um, ainda que esteja na abundância, não depende dos bens que possui. Sobre isto propus-lhe esta parábola. Os campos de um homem rico tinham dado abundantes frutos. Ele andava a discorrer consigo. Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Depois disse-lhe, farei isto, demolirei os meus celeiros, falosei maiores e neles recolherei o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, ó alma, tu tens muitos bens em depósito. Para largos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse-lhe, Nécio, esta noite virão pedir-te a tua alma e as coisas que juntaste. Para quem serão? Assim é o que antes era para si. E não é rico perante Deus. Vamos para o resumo. Jesus, dizes-me que a vida não depende dos bens que possuo, do que guardo só para meu conforto, que o meu coração se abra à graça da partilha do serviço, diz-se desinteressado ao outro, e neste dar neste sair de mim, mesmo eu alcanço a riqueza de Deus. Minhas amigas, o que é que Deus quer que a gente fecha este dia? Para nós é que um dia que as pessoas partem, não se leva nada. Tudo o que a gente tem, bens materiais, casas, carros, hotéis, navios, barcos, aviões, nada vai. Simplesmente isto é matéria, materiais, é matéria. Isto são objetos, isto não fica nada. O que poderíamos fazer é brincar, não é? Enquanto criança, brinca-se, conversa-se, tens amizades, com respeito, ok? Fazer o bem, sem olhar para a carteira dos outros, sabe? Não ajudar uma pessoa para ela te ajudar a ti. Por exemplo, se eu vir uma senhora que não pôde com os sacos, sou idosa, ou uma senhora aleijada, seja no que for, que não possa com os sacos e não vê-lhe dizer assim, eu vou te ajudar se me deres uma nota. Não, a gente ajuda, se interessa, sabe? É o que eu digo aqui muitas vezes, o que interessa é o coração da gente. O que interessa é a nossa alma, o nosso coração, o nosso maior desejo da vida é o coração de cada vez, sabe? E a gente, assim, assim, a gente tem que fechar, entre aspas, não fechar para Deus, mas assim, fechar as sete chaves para quê? Para a maldição não entrar, a avareza, a luxúria, o egoísmo, o só para mim, para mim, para mim, para mim, nosso cariço. Quero para mim, mas também quero para os outros que tudo corra bem, sabe? Quero que Deus lhes fale a paz de todos. Protege a tua alma, protege o teu coração, olha o que te faças, sabe? Há pessoas que só querem para si, não querem saber de mais nada, só querem o seu conforto, o seu bem-estar. Mas, das gosto é que a gente partilha as coisas, é como uma criança. Eu nunca gostei, eu nunca gostei, de, não posso dizer que os meus filhos pequenos, ou bem-estar qualquer, Abri um pouco de bolachas, dá a eles e não dá, as crianças estão a noite. Ou eu não abria porque não tinha a quantidade para dar aos outros, ou eu abria para dar também. Porque acho que as crianças escutadas são pequenas, fiquem com o olhei, não é? E depois ficamos assim. Bem, minhas amigas, a leitura foi esta, o vídeo foi assim. Vou continuar aqui a beber o café zen, amanhã o vídeo há de ser um pouquinho melhor, com alguma receita, não é? E depois vamos nos falar daqui amanhã, dia em agosto, ok? Fiquem por aí, muitos beijões. Para que façam-nos hoje muitos parabéns. Para quem é aqui das capelas, que tenham um dia muito feliz, um dia de festa muito lente. Está bom? É tamanho se lhes quiser.